A Diretoria de Assistência à Saúde da Cacemes realiza o primeiro seminário da Central de Regulação de Vagas para enfermeiros e responsáveis técnicos de Campo Grande e da rede própria. A Central de Regulação de Vagas da Cacemes está completando seis meses. O que a gente viu dentro da gestão, as ferramentas usadas para agilidade, e agilidade significa você transferir em tempo real para ter chance dessa vida chegar com toda a manutenção, qualidade e salvamento, e também a qualidade de encaminhamento. Para onde, qual é a complexidade, como que esse paciente vai ser acolhido, desde o momento da transferência até a recepção na outra unidade Cacemes. É necessário esse momento presencial. Regular a demanda de vagas do interior do Estado, transportar os beneficiários com segurança, otimizar tempo e salvar vidas. Estes são os pilares da Central de Regulação de Vagas. O setor foi implantado há apenas seis meses, mas os resultados são positivos. A gente só teve melhorias, porque nós tivemos 313 vagas solicitadas pelos hospitais próprios nossos, e a gente fez uma regulação intensificando os hospitais de maior complexidade, tanto Dourados, como Campo Grande, como Três Lagoas. Então, ele é importante no sentido de dar segurança ao paciente na hora de estar solicitando uma vaga de uma doença mais complexa, um atendimento mais de urgência. Hoje a gente já diminuiu muitos problemas que a gente tinha em relação à espera do paciente, em relação a isso, aos leitos. Nós estamos conseguindo agora, com esse novo trabalho, até ter uma taxa de ocupação fidedigna, e também dar essa assistência diferenciada ao paciente, para que ele diminua o período de espera para o atendimento. Toda essa estrutura é organizada para dar agilidade no atendimento ao beneficiário. Essa central de regulação de vagas, que irá determinar onde a vagas está disponível e para onde o paciente terá que se deslocar de acordo com a disponibilidade. É fundamental para nós oferecermos qualidade para a assistência à saúde ao nosso paciente.